Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo para vocês e eu vou mostrar mais dois novos integrantes de cavalos raros que eu ganhei. Mas deixa eu começar aqui com o lado, deixa o like, eu não sei o que eu tenho aqui. Então bora começar. Olha aqui gente, lembram do vídeo passado que eu gravei com a bronzeadora? E ela está aqui. Esse daqui é a mulatinha, minha água que eu gastei com as minhas gemas. Agora eu estou com nove gemas. Olha como é lindo, velho. Olha só como é lindo. Eu vou curtir um posto com ela. E a gente tem que procurar tomate, espute, olha só. Ah, que calor bonito, eu ainda não tenho esse. Para quem não sabe, ela é muito linda. E hoje eu vim apresentar mais uma nova cavalinha que eu tenho. Essa daqui é a Flora Flores. Ontem eu tratei dela e ela já está assim. Vou colocar a cela nela e vamos que bora. Olha como ela é cheia de flores. Eu queria ter tanto ela e meus sonhos se realizam. Isso é um sonho virando realidade. Olha só como ela é linda. Olha os cavalos que lindos. Gente, que fofo. Eu vou chamar ela aqui. Espera aí, calma. Vem cá. Ela está linda, gente. E aquele cavalarião, velho de chão. Olha que lindo. Ela está linda, gente. O que é isso? Eu quero comer. Pensa na flor. O que é que parou? O que é isso? 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 Ih, acabou o bug. Epa. Pera aí, rapidinho, gente. Bom, gente, voltei. Ah, mais. Cadê esse cavalo? Pera. Ai, eu nunca passei corrida pra fora as flores. Porque era um... Porque era uma cavalinha cheia de flores. Coitada, pai. Queria ser amiga dela. Queria ser amiga dela. Onde ela foi? Onde é que ela se meteu e... Ela se levantou por aqui. Ela tá ali. Onde ela foi? Ué. Onde é que essa garota se meteu, hein? Eu quero falar com ela. Vamos dar um oi pra ela. Ué. Ah, deixa ela pra lá. Eu vou tratar da flora as flores. Porque... Eu nem sei nada ainda. A flora as flores na próxima camada é lá do outro lado. Quer ver? A minha camada dela. Pronto. Aí eu vou pegar um... Amolatinha. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Acho que aquele... Tá ruim já. Vamos embora. Vamos embora. Vamos tentar dar um aí pra ela. Ah. Ah. Ah, um aqui pra mim, ó. Helena Flami. O nome dela. E eu queria falar assim. Mas... Se vocês querem... Se vocês deixarem muito o like nesse vídeo... Eu vou fazer um vídeo. Ou se eu conseguir aquele camada igualzinho a ela. Já deixe muito o like se você ainda não é inscrito no canal. Porque eu quase completei a missão. Deixa eu ver onde tem mais caixas. Ali, ali, ali. Ali, ali. Pera, deixa eu pegar. Amolatinha. Vai. Opa. Até que eu só achei sete. Ai. Amolatinha, hein. Eu sou mais. Eu sou mais. Eu tô tão fofa. Ai, eu vou pegar ela. Pera, 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 pera. Melhor. Olhe. Vai ver. Ah, ela vai ver se eu tinha uma ego também. Ela tá com inveja. Só que eu tinha uma ego também. Oxi, cadê? Ai, opa Ai, não, peguei Tem a brocanhadora Calma aí Ah Ah, sim, agora sim Será que ela vai me seguir? Mais uma Ah Ah, não Ai, ela vai seguir minha amiga Vamos comer Nossa Aê, uma milha nova Vamos se divertir um pouco Lá na cabana Pra quem não viu Ano passado Tive um monte de cavalos E eu era líder Aí todos Aí todas aquelas meninas Me seguiam Olha que linda Abrangeadora Abrangeadora Deixa eu ver o cavalo dela Nossa Que bom Maravilhoso Carvalho Maravilhoso Nossa Nós estamos conversando Nós estamos conversando Eu vou mandar elas me seguirem Eu vou mandar elas me seguirem E aí Boa Maravilhoso 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 Não, 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 não. Não, 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 não Estavam aqui, nós fizemos uma festa. Nossa, quase que eu vou chorar. Então, galera, e esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Eu estou passando o vídeo. E esse foi o vídeo dos meus cavalos raros.